Olhei e você chegou Não vou desistir, eu não vou pedir Vou te conquistar, hoje a noite eu vou, não dá pra esperar Não vou desistir, não vou, eu não vou pedir Vou te conquistar, hoje a noite eu vou, não dá pra esperar Só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Olhei e só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Eu estou pra te dizer, e quando é pra acontecer Não dá nem pra tentar, mudar, não dá Eu tava indo em frente, e de repente eu vi você Eu nem sonhar, vem te encontrar, hoje aqui nesse lugar Só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Talvez só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, só mais uma vez Só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Talvez só você me faz sentir, tudo que eu sempre quis Vem, vamos sair daqui, vem dançar Deixa eu te dizer, só mais uma vez Amém Altyazgan Altyazgan El whilst Altyazgan Oterry Tchau.